Lançaram finalmente um gameplay massivo de 6 minutos de Ark Raiders, o novo multiplayer shooter com gráficos de última geração que vai chegar no ano que vem para todo mundo, PC, Xbox, Playstation e até então nós só tínhamos trailers, mistérios e tal, só que teve um teste em outubro, eles capturaram esse teste e hoje, a algumas horas, eles lançaram o gameplay aí. Então bora ver, vamos acompanhar, tô bem curioso e aparentemente parece ser bem legal, tá? Vamos ver, tá? Mas antes, se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui com a Promotec Games o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até quem sabe aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então bora lá, vamos ver. Os Raiders são os Raiders que se colocam em risco, tanto da ARK como outros Raiders rivales, por um preço. É daqui que os jogadores podem chegar em diferentes partes do Rust Belt, através de uma rede de tunnels de repurposição. e vai trabalhar em大的 sub vine kapasite dentro da cidade. Os Raiders que estamos seguindo estão seus esclitos. O trabalho de para obter um coral falso do algo deures de desenvolvimento de umadinção forcerá dentro de de todas as快森 É tipo um D-Division, um mundo destruído É tipo um Ghost Rico, um D-Division Vamos para aquela torre É tipo um D-Division, um D-Division É tipo um D-Division É tipo um D-Division Um D-Division Fazer amigos no rosto do rosto não é fácil Mas isso não significa que não pode acontecer As armas, parece ser tudo bem rústico Cara, jogar isso aqui com os amigos Acho que vai ser legal A mecânica é muito Ghost Rico A movimentação A mecânica 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 Raider, contact. Boa, eu gostei, cara. Boa, dá pra ser furtivo. Onde os motivos de outros Raiders permanecerão perigamente unclear. Você precisa ser resourcente, trabalhar com o que você tem, e às vezes fazer planejamento no voo. O que você está preparado para risco para conseguir o que você quer? Finalmente, você tem que decidir o tipo de Raider você vai ser. Formando seu próprio legado, seu Raider, e sua casa. Ah, eu gostei. Eu gostei. Arc Raiders Está aí, cara. Interessante. Gostei. Gostei da pegada do game. Pelo que eu entendi, tem um lance de extração na parada, né? Você vai com a sua galera para poder extrair alguma coisa que o seu acampamento precisa, alguma coisa assim, e aí você retorna com aquilo. Só que, obviamente, você vai estar com a sua galera, vai ter outras pessoas com outras galeras, ou vai ser bot, não sei ainda como é que isso vai funcionar. Provavelmente não vai ser bot, acho que vão ser outros jogadores. E aí o negócio é chegar, pegar e vazar. Vocês viram lá que teve um momento que... Cadê? Eles chegaram, encontraram com o cara que já tinha ido lá, ó. Esse cara já tinha pego os bagulho. Aí eles mandaram um comando. Ou melhor, o cara mandou um comando. Não atire, sou amigo, tal. Olha lá, ó. Aí você tem como, olha lá, comunicar. Só que daí chegou outra pessoa atrás e já arregaçou o cara, né? Mas interessante, interessante. Tá aí. Vai sair o ano que vem, né? Eu acho que pra quem é acostumado a jogar The Division, Ghost Recon, essa pegada, eu acho que vai adorar isso aqui. Pelo menos, né? A primeira impressão que eu tenho é que parece ser muito legal, né? Me deu vontade de jogar. Esse lance, esse mundo pós-apocalíptico, pós-apocalíptico, onde você tem que buscar recursos pra se dar bem. Gostei, gostei, gostei. Vamos ver. Qualquer novidade que eles forem trazendo, eu vou estar comentando junto de vocês. Mas gostaria que vocês comentassem aqui também o que vocês acharam. Me deu vontade de jogar. Você também? Não? Comenta aí. Valeu! Obrigado.